Vencedor das eleições presidenciais norte-americanas, Donald Trump tornou-se no 45º presidente dos Estados Unidos depois de uma campanha inédita e violenta. O republicano de 70 anos previa, no entanto, uma eleição manipulada a favor dos democratas. Ele conseguiu enganar as sondagens. Impopular, até mesmo no seu partido, ele conseguiu ganhar mesmo perante vários escândalos causados pelos seus desvios fiscais, pelas acusações de agressão sexual ou comentários provocadores sobre as mulheres, os muçulmanos e os mexicanos. Antes de almejar a Casa Branca, este empresário era sobretudo conhecido pelas torres, hotéis de luxo e casinos com o seu nome. Milionário, sem experiência política, ele também foi, até 2015, co-proprietário dos concursos Miss USA e Miss Universo, assim como animador vedeta do reality show televisivo The Apprentice. Conflituoso, anticonformista, ele denunciou durante a campanha a classe política corrompida e apostou forte na questão da segurança interna, prometendo devolver à América a sua grandeza com propostas radicais, nomeadamente nas questões económicas e da imigração. Ele quer renegociar os acordos comerciais internacionais, suprimir a lei Obamacare sobre o seguro de saúde e ainda anular os decretos presidenciais assinados por Barack Obama. Trump quer também construir um muro na fronteira com o México para travar a imigração ilegal. Face ao terrorismo, ele prometeu proibir a entrada nos Estados Unidos de imigrantes de países de risco, depois de ter dito que recusaria todos os muçulmanos. O aquecimento climático é para ele uma grande mentira, pelo que quer anular o Acordo Mundial sobre o Clima, estabelecido em 2015, e retirar as restrições na produção de energia fóssil.